Cachorro, cadê você, cachorro? Cadê você, cachorro? Vem aqui, vem aqui. Oi, cachorro, tudo bem com você, cachorro? Que isso? Que isso? Calma. Tudo bem com você, cachorro? Tô com fome, cachorro, tô com fome, gostei. Eita, 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 aqui a vaquinha, aqui, ó. A vaquinha pra comer. Aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Eita, andei, 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 ii, andei, 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 andei. Aqui, vou subir aqui. Calma aqui, aqui, ó, aqui, ó, dá pra ti. Ai, ô, oba! Aqui, ó, aqui, ó. Ih, tá correndo a vaquinha, calma, ai, tá! Ups, cachorro, calma, velho! Que, tá, velho! Comida, comida, comida aqui! Tá sozando peidinho, tô fazendo peidinho. Comida aqui, calma aí, calma aí. vai devagar aí, não encosta na vaqa mano a vaca não para vou laçar ela, vou laçar ela vou laçar la, vou laçar laça la vaqa não como comida de galinha, você ta malucou? não, não é comida de galinha, você vai comer o ovo da galinha o ovo da galinha ta cruz em que frita não sou burro cuidado com a minha cabeça, se bater ai não vai dar algo aqui vamos passar devagarzinho não encosta em mim Calma, calma, vai devagar aqui, ó Não, não, mata a galinha não, não entra lá Eita, quer matar a cabeça Calma, eu vou sair, eu vou sair Calma, o ovo tá ali, ó Vai devagar, vai devagar, vai devagar Tem ovo, tem ovo Ô, louco, eu peguei o ovo, eu peguei o ovo da galinha Não, 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 você tá roubando Peguei o ovo aqui da galinha, meu Tá roubando, tá roubando, tá roubando Não, não, não sei, eu não consigo sair, meu Vem, vem, tá me laçando Vem, eu sei, vem comigo, meu Tá me laçando? Olha o seguinte, ó Pega o ovo aqui, ó Pega o ovo aqui Pega o ovo aqui, vamos, vamos sair vazado, meu Vamos sair vazado daqui, meu Mano, esse ovo, não dá pra pegar esse ovo, mano Esse ovo tá podre Calma, peguei, peguei, peguei Aí, vamos, vamos, vamos Aí, bora, bora Vamos, rapou o ovo, vamos, bora, meu Cuidado ali na minha cabeça, aí, meu Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Comer esse ovo, fritar lá em casa Fazer um metengelão aí, meu Vai ter tudo, ó Vambora, vambora Bora, bora, bora Aqui, aqui, ó Aqui, dá uma fogueirinha Sai com o ovo na panela, faz ovo cozido, meu Faz tudo cozidinho Faz um negocinho gostoso, misturadinho Desça, sai, sai de cima, sai de cima Desça, sai de cima o que, meu, meu Cê tá louco ou não, nem, hein Tá fora, sai fora Meu Deus, seu cara é grosso, meu Cara é grosso, encosta em mim O que que foi que cê tá falando, hein Não dá pra não jogar o ovo na água, meu Cuidado aí que ele escorrega É complicado, é complicado Ele escorrega, vai devagar, não Vai devagarzinho, solta devagar Eita, pô, calma Tá aqui, ó, pronta Tá torto, meu, tá torto esse ovo aqui, meu Não, tá bom, tá bom Não, tá torto, eu vou pôr ele direito aqui, meu Calma, não, 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 eu vou pôr o direito É, meu Deus do céu, meu O mundo fica voando Pega ali pra mim Tá ali na água, meu Porque eu peguei, peguei Eita, porra, meu Deus do céu O que que tá acontecendo Tem alguma coisa na água Tem alguma coisa na água, meu Cuidado aí, meu Vai devagar, meu Vai devagar Calma, calma, calma Entuguei, buguei Molhou o pilo, molhou o pilo Eu tenho que passar secador lá em casa Eita, calma aí, calma Ai, filho, cê tá burro, tá de lateral, velho Vai Calma aí, calma Eita, peguei um troço aí Cadê o ovo? Querido, parece que tá torto Vai lá pegar o ovo Esse aqui não é ovo, não Calma, calma, tô pegando Eita, aqui não é ovo, não, velho Isso aqui, cê tá burro, mano Cê tá lagado, velho Pega lá o ovo ali, mano O ovo ali Não dá a pegar Tá aqui, perto, velho Pegou o ovo? Ih, ó, peguei, peguei Então põe ali pra evitar, meu O negócio tá ruim Acabei de colocar Pô, meu, põe no ovo O ovo apenas entrou na minha boca Entrou na minha boca, meu Cê tá maluco, José? Vai, deita aí agora, velho Cê tá de castigo, meu Deita... E não era pra cair na água, meu Calma, empurra aqui, José Empurra aqui, que é ruim Isso, me tira na água O que é que isso? Meu Deus, José, eu não sei nadar, José Descobri isso agora Calma, calma, calma Vamos lá pro celeiro Conversar com a galera, vamos Vamos, vamos pro celeiro lá Fica na água que você quer se afogar Essa é tabu, José Vamos, vamos Eita, que que é isso? Cheirar Cocô, cocô, José Não encosta, não tira Tira na boca Calma, calma, calma Tira na boca José não encosta nisso José tá pudre Cocô, é cocô, é cocô É cocô, meu É cocô, é cocô, meu É cocô, é cocô, é cocô Calma, 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 calma Não, não, não Isso aqui é pelo Cê é muito nojento, José Não faz isso, José Que que é isso? Vou dar pelo aqui, ó Cê tá apaixonado, José Não, não, aqui, ó José não encosta nela, José Ela é... É, ele foi, ele foi Você não é puro Nem virgem Nossa, aqui Você não é menininho, José Só pelo cachorrinho Não, que cachorrinho, o que, José Cê é vivido, rapaz Cê é vivido? É um tamanho só Cê é vivido, rapaz Cê nem sabe das novas Nossa, nossa Tá bom, então José, vamos, vamos Cheio de pelo aqui Olha, olha esse chocô podre Tá tudo sujo Aqui, limpa Isso daqui agora, José Vai limpar, meu Vai limpar Calma, calma Vou limpar José, eu tô afim De fazer uma aventura louca Um negócio louco Ah, você quer abertura? Eu quero uma aventura louca Você quer um negócio louco, é? Eu quero coisa louca Eu quero ficar doidão Eu quero ficar o bebê doidão Quero ser doido Que que é isso, não Pode dizer não, bebê Quero ficar louco Calma, calma, calma Não, não Loucão de leite, velho Me dá leite, José Me dá leite, José Leite, calma aí Calma aí, deixa eu achar a vaca José, eu tô louco, José José, eu tô louco Eu tô louco, José Eu tô, eu tô passando Eu acho que eu tô passando Eu tô passando mal, José José, eu tô passando mal, José Calma, calma Alô? Bebê? Bebê? Alô? José, eu tô muito louco, José Eita, calma, calma Tá difícil a situação aqui pra mim José, José, eu tô muito louco Calma, calma, calma Acho que acabar com esse estresse dele aí, mano José, eu tô vivo ainda, José Calma, calma, calma Ai, eu tô com vontade de cagar Que isso? Ei, eu cago galho, velho Pega aí É pra brincar Cadê o galho? É galho, não é cocô, não É galho Eu cago galho, você é diferenciado É Isso é um galho? É um galho, meu Deixa eu pegar pra jogar pra você brincar, velho Você é burro? Tá bom, calma, calma Tá bom, toma Essa cara estranha sua aí de cachorro Cara estranha? Nossa Vou fazer o seguinte Eu vou jogar lá no cavalo branco Se catar nele e se grita 3, 2, 1 E vai Pega lá, velho Bateu na cara dele Oi, bateu na cara dele, velho Não encosta muito não Senão ele fica bravo Não encosta muito não Devolver aí, por favor, né Um galinhozinho aqui O cara não tá aí Seu animal burro tá ali do lado Tá aí Aqui, aqui, ó Não encosta no cavalo não, velho Eu falei pra você, mano Eu não encostei nele, pô Ele tá feliz, velho Daí, o que é o galho, velho? Dá o galho aqui, né Só acabou o lateral, velho Eita Você jogou, mano, o galho, velho Como é que eu posso pegar isso aqui, velho? Não tenho para ganhar isso, velho Toma aqui, toma aqui Toma aqui isso aqui pra compensar Vai Joga isso aí, joga isso aí Joga isso aí, joga isso aí Joga isso aí, que é bola de pêlo, velho Isso aqui é coco de pulpo, velho Isso aqui é coco de mastodonte lateral, velho Você tá maluco? Joguei Jogou e voltou, velho Tava ele sendo um bombeirante isso aqui, meu Olha lá, velho, tá bugado esse negócio Eita, caramba Nossa, bateu na Hatsune Miku ali atrás, velho Quase matou o negócio, velho What the hell Aqui é que eu trouxe mais um cara Aqui, achei mais um cara Agora eu sou um bebê punk rock, tá ligado? Eu gosto de rock Eu gosto de coisas darkness Você pintou? Que pintou o quê, filho? Eu só nasci assim Sempre foi assim Eu sou um bebê vida louca Eu sou um maluco guerreiro Calma, calma, calma Tia Galinha tá me chamando ali Tia Galinha tá me chamando Maluco guerreiro, velho O quê? Minha tia tá me chamando ali, calma aí Sua tia tá te chamando, velho O que você tá falando, hein? Tá me chamando aqui Irmão, vem aqui me ajudar, velho Eu sou um bebê guerreiro Calma, calma aí, calma aí Um bebê do rock, velho Cadê a sua tia? Eu não tô vendo ela Ela tá me chamando, calma aí Eu conheço a sua tia Autos rolê Cadê ela, velho? Sumiu, mano Calma, calma Nossa Ele me deixou aqui Eu não sei o que fazer, velho Você aí, lobo azul Brilhantemente me leve para dar uma volta Por favor Eu sou o Baby Rocker, velho Me ajuda Por favor, velho Ele não quer me ajudar Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Calma, calma, calma Eu tô voltando Eu vou morrer sozinho O que que aconteceu com você, velho? Eu não, aqui Mudei de cor aqui Por que que você tá branco, velho? O que aconteceu, César? É, agora eu sou da paz agora Você se adaptou a mim? Que isso? É o cachorro louco É o cachorro louco, velho Eu vou tá real O cachorro louquinho Não encosta em mim, não, velho Você tá branco Você tá esquisito Eu encosto em você? Que eu tô escondido, velho Tô escondido Nova vida, sabe como é que é, né? Eu sou meio marrom Aqui, 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 ó Galho de Jesus da minha boca Pega aqui, pega aqui, pega aqui O galho, vai pegar o galho Pega aqui, eu vou pegar o galho Toma Não vai pegar galho nenhum Antes de sair fora Meu Deus do céu, tá bravo Tá ficando bravo comigo Não, não, tá mexendo Toma, toma Não, não, sai daqui, velho Eu não quero problema com você, meu irmão Sai daqui, velho Com sua pele de mama morta-viva aí, velho Sai daqui Calma aí, lerdão, velho Toma, toma aí, ó Toma a pela aí, ó Não, falou aí, falou aí Então o vídeo foi esse, ok até isso Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano E quer mais vídeos assim como esse aqui no canal Por favor, deixe o seu gostei aí embaixo E compartilhe o vídeo com seus amigos Essa voz foi irritante o suficiente pra você? Eu acho que sim Eu ia fazer só no início Mas eu falei, vai ficar engraçado o vídeo todo E eu acho que ficou, né, ok até Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor Deixe o seu gostei aí embaixo E compartilhe com seus amigos E é nóis, ok até Tenha um beijo no coração de todos E é nóis, espero Valeu aí pela ajuda De nada, mano Falou! E é nóis, espero que vocês tenham gostado E é nóis, espero que vocês tenham gostado